Oi gente, bom dia! Tudo bem? Estava com saudade da tia Dani, eu tava com saudade de vocês, de gravar, né? Logo, logo nós iremos nos encontrar, né? Na escola, com toda, com todo cuidado, com todos os cuidados, certo? Se Deus quiser. E as férias, como foi? Ficar em casa, né? De férias das tarefas. Outros não, outros ainda estão fazendo as tarefas, estudando em casa, muito bem. Então, gente, hoje a tia começa a usar, nós começamos a usar, hoje é 3 de agosto de 2020, nós iremos começar a usar o nosso módulo 3, certo? Você vai abrir na página 8, aqui, ó, capítulo 9, que a tia vai ler pra vocês e explicar as tarefas. Aula de português, tá certo? Laços de carinho. O amor, o carinho e o cuidado podem criar laços afetivos, muitos focos. Por isso, onde há amor, carinho e o cuidado há uma família, né? Onde há amor, carinho e o cuidado há uma família. Só que a gente tem que ter também, não só pela nossa família, mas também com todas as pessoas, com o próximo, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, né? E aqui diz, na letra A, que sentimento as crianças demonstram estar nessa imagem? Ó, que sentimento? Aqui o menininho com a menininha, sentimento de carinho. Aqui são dois irmãos. Como é a sua família? Fala um pouco sobre ela para a tia Dani. Sua família é unida, tem carinho, respeito? Com certeza tem, né? Ó, então nessa aqui, no capítulo 9, tá mostrando o afeto, o carinho, o cuidado que a gente tem com a nossa família e também com as pessoas. Na página 10, nós iremos aprender tudo sobre bilhete. Vou fazer a leitura, certo? E vou explicar para vocês. Na página 10, trocar bilhetes ou enviar mensagens pela internet é uma forma de comunicação entre as pessoas. Geralmente escrevemos bilhetes para anotar um recado, para lembrar algo de fazer alguma coisa, para pedir desculpas, ou mesmo para deixar uma mensagem de carinho. Mamãe, eu te amo. Eu recebo muito bilhetinho de vocês. Tia Dani, eu amo você. Eu fico tão feliz quando eu recebo bilhetes de vocês, gente. Na sua casa, como as pessoas costumam usar, anotar o recadinho, né? Só pelos bilhetes, a mamãe prega o bilhetinho na porta da geladeira, ou você deixa um bilhetinho na sua lousa para a mamãe, para o papai, para a vovó, para o vovô, né? Rafael combinou um passeio com o seu pai e precisou deixar um bilhete para a sua mãe. Vamos descobrir o que ele escreveu? Tá aqui o bilhete, ó. O bilhete tem que ter o seu nome, o nome de para quem você vai mandar e o seu nome, né? Oi, mamãe. Como combinamos, vou passar o fim de semana na casa da vovó. O papai veio me buscar. Prometo que domingo à noite trago um pedaço de bolo de cenoura delicioso que a vovó faz. Hum, que delícia. Amo você. Beijos, Rafael. O Rafael mandou o bilhetinho, deixou o bilhetinho para a mamãe. Onde ele deixou esse bilhetinho? Podia ser na porta da geladeira ou na mesinha, né? Lá. Então, agora a tia vai explicar para vocês que o bilhete tem que ter o destinatário e o remetente. O destinatário aqui é a mãe do Rafael e o remetente foi Rafael. O destinatário é para quem vai mandar o bilhete e o remetente é quem enviou o bilhete. Agora nós iremos responder algumas questões. Aqui, interpretação oral. A tia vai fazer a interpretação oral respondendo, oralmente é respondendo. A interpretação escrita é escrevendo. Então, vamos lá. Por que o menino escreveu o bilhete para a mãe dele? Porque ele ia passar o fim de semana na casa da avó. E o pai dele estava indo buscar ele, né? E ele tinha que avisar. Pela mensagem do bilhete, Rafael gosta de visitar a vovó? Sim ou não? Sim. Claro. Quem não gosta de visitar a vovó? Explique. Eu gosto de ir visitar a minha avó porque eu amo ela. Eu tenho muito cuidado com ela. No momento, eu não estou indo lá na casa dela. Por conta da quarentena, ela já é de idade. Mas assim que, como já está melhorando, a tia vai lá. E sempre quando eu vou, é aos domingos. Se você precisar escrever um bilhete para alguém que mora com você, onde você deixaria o bilhete? Hein? Na geladeira, na lousa? Eu vou escrever agora um bilhete para vocês. Eu vou colocar o bilhete assim, ó. Oi, alunos. Estou com saudades, ó. De vocês. Aí eu coloco aqui um coraçãozinho. E embaixo eu vou colocar, ó. Tia Dani. Para quem é o bilhete que eu enviei agora? Para vocês. Oi, alunos. Alunos, alunos é todos vocês. Estou com saudades de vocês. Ó o coraçãozinho dizendo que eu amo vocês. Tia Dani. Para saber que foi a tia Dani que escreveu. Né? Aí aqui. Onde você poderia deixar esse bilhete? Se você fosse sair, você poderia deixar o bilhete para a mamãe ou com o vovô ou com o papai na porta da geladeira. Ou até na sua lousa. Ou então, um pedacinho de papel. É, pregadinho com o jarrinho. Coloco o jarrinho em cima. E o bilhetezinho embaixo. Na mesa de center. Né? Agora, chamamos aqui. Interpretação escrita agora. Nós vamos responder escrevendo. Chamamos desde natalho a pessoa que recebe o bilhete. Né? Quem vai receber esse bilhete? Vocês. Os alunos. E, remetente, a pessoa que escreveu. Quem escreveu? A tia Dani. A pessoa que escreveu o bilhete. Sabendo disso, ligue as informações. Então, quem é o destinatário do bilhete de Rafael? A mamãe. Aí você vai dizer, a mãe do Rafael. E o remetente? Quem foi que enviou o bilhete para a mamãe? Rafael. Né? Quem são os outros familiares que Rafael cita no bilhete? A vovó e o papai, ó. Ó. Vovó e o papai. Ele deixou aqui. Como combinamos, vou passar o fim de semana na casa da vovó. O papai veio me buscar. Né? Então, os outros familiares que Rafael cita no bilhete é a vovó e o papai. Você vai escrever aqui na linha. Três. De acordo com o bilhete, em que dia da semana Rafael vai voltar para casa? Fique o quadrinho. Ele disse que ia voltar quando? Sexta-feira, sábado ou domingo? Ele disse que ia voltar quando? Vamos lá. Prometo que domingo, à noite, trago. Então, ele vai voltar domingo. Aí você vai botar, pintar o quadrinho onde tem a palavra domingo. Página 12. Qual imagem, abaixo, corresponde ao período do dia em que Rafael vai embora de casa da sua avó? Ele vai de manhã embora ou ele vai à noite? À noite, no bilhete, ele diz. Prometo que à noite, né? Estarei de volta. Então, à noite, que ele vem embora. Cinco. A quinta questão. O menino prometeu levar um pedaço de bolo para a sua mãe. De que sabor é o bolo? De abacaxi, de cenoura ou de banana? Prometo levar um pedaço de bolo de cenoura. Ele prometeu levar um pedaço de bolo de cenoura para a mamãe. Aí você vai pintar a cenoura. Copie no espaço aqui, ó. A seguir, a frase final do bilhete em que Rafael demonstra o carinho que tem pela sua mãe. Ele deixou uma frase de carinho para a mamãe. Qual foi? Amo você. Beijos. Né? Aí você vai escrever. Amo você. Beijos. Não foi? Ele colocou. E em seu caderno, escreva uma mensagem carinhosa para uma pessoa que mora com você. Você vai escrever uma mensagem, você vai fazer um bilhete, colocar o seu nome e vai para quem é. Para quem você vai mandar o bilhete? Você vai escrever o primeiro lá em cima, o nome da pessoa. Vai escrever bem bonito. Bilhete, gente, são textos curtos. Curtos quer dizer pequeno, né? É um texto carinhoso dizendo quanto ama aquela pessoa que você sente saudade. Também você pode mandar para alguém que mora com você ou para alguém que você também sente saudade. São textos curtinhos o bilhete, ó. Só para dar um recadinho, mandar uma mensagem de carinho, de amor, de desculpas, tá certo? Então, gente, essa é a nossa aula de português do módulo 3. Fiquem com Deus e em breve nós estaremos todos juntos. Beijo, que Deus abençoe.